Bom dia a todas e a todos. É com grande prazer que eu me junto a esses nomes altamente qualificados no lançamento dessa coleção da História Geral da África. Devo confessar que eu passava muita vergonha como brasileiro em relação a essa coleção da História Geral da África. Eu comecei a me aventurar por esses mundos da História da África nos anos 79 e não tinha a História Geral da África como referência para fazer consultas. Eu lembro quando fiz o meu primeiro projeto que me permitiu estar em Moçambique no começo dos anos 80, foi com imensa dificuldade. Em 82 saiu o primeiro volume publicado em português. Saíram dos oito somente quatro. Em todos os outros idiomas para os quais foi feita a coleção, a coleção havia sido completada, exceto em português, e não foi à toa que foi escolhido o Brasil e não Portugal para ser feita a edição. Eu passava uma profunda vergonha de dizer que a única língua em que a coleção não havia sido completada por desleixo, por incompetência, por uma série de outros motivos, mas onde a incompetência e a irresponsabilidade em relação à África, aos africanos, aos afrodescendentes, era o Brasil, a principal nação que deveria ter sido a pioneira nessa tradução e nessa publicação. Hoje eu posso me orgulhar disso. E posso dizer que, embora a coleção, como disse o Eli Kempokolo, é uma coleção plantada historiograficamente nos anos 60 e 70, ela reflete o pensamento historiográfico daquele momento, e ela continua sendo um elemento fundamental para o nosso conhecimento sobre a história da África. Eu ensino a história da África desde 1984, quando voltei de Moçambique. Mas até hoje, eu repito quase todos os semestres uma pergunta, quando eu começo a dar o primeiro contato que os estudantes universitários têm em história da África. Quando eu pergunto, África, dois pontos, me diga quais são as cinco palavras que lhe vêm na cabeça no primeiro momento, e quase sempre, semestre sobre semestre, as palavras são miséria, guerra, fome, destruição. Essa imagem do continente africano, pela negatividade, eventualmente surge uma palavra raiz, cultura, etc. É uma imagem que foi construída nesse país, nesse mundo ocidental, há vários séculos, e repetida nesse país, incessantemente pelos meios de comunicação, pela mídia, etc. Se me permitam, eu vou fazer aqui uma pequena citação de uma famosa repórter, um dos mais famosos jornais do país, que acompanhando o presidente Lula, da sua primeira viagem, fez o seguinte despacho a partir de Pretória, na África do Sul. O título da matéria é chamado assim, A África é uma África. Ela disse, A África é um continente com milhões de miseráveis, prejudicado por colonizadores, devastado por sucessivas guerras fraticidas, e ameaçado pela AIDS. Mas, a África é também um continente promissor, deitado em petróleo, diamante, zinco e alumínio. Além de ter um povo muito particular, uma rica cultura. A música e o artesanato estão em toda parte. Essa era a matéria. Isso publicado em 2003. Eu fiquei chocadíssimo com essa matéria. Porque ela repete, repete, repete estereótipos, e esses estereótipos estão cada vez mais na cabeça das pessoas. Isso vem de muitos séculos, esse modelo de que a África é o país das selvas, dos animais selvagens, e de povos tão selvagens quanto os animais, que só podem produzir guerras, miséria, fome, doença e desgraça. E mais, o que me deixou perplexo nessa matéria é ela chamar que a África é um continente promissor de petróleo, diamante e zinco, ou seja, acenando para o mundo do capital aquilo, as matérias-primas, exatamente, que foram motivo da cubiça dos europeus na sua partilha da África e a sua dominação do continente. E mais, mais um agravante. Ela diz que a África é um povo particular, uma rica cultura. Essa homogeneização, para mim, é o principal fator de desumanização dos seres humanos, e da desumanização da África, e da exclusão da África no processo da história e da cultura da humanidade. Quando nós negamos aos outros a possibilidade de serem múltiplos, de terem múltiplas culturas, de serem múltiplos povos com as suas especificidades, nós os engessamos, nós os transformamos em paradigmas, em referências e usamos sempre como um alvo para tirarmos as nossas pedras do racismo e da exclusão. A África, nesse falar, tem uma música e tem artesanato, não tem arte. Não temos artistas, temos aqueles artesanatos de aeroporto para enganar turista. É isso que os africanos são capazes de fazer, segundo esta leitura, e que é reproduzido o tempo inteiro. Se vocês prestarem atenção na mídia, e eu lembro muito bem que aconteceu isso em relação a uma turnê do Gilberto Gil, dizia-se que o Gilberto Gil ia fazer uma turnê pela Europa, passando por Lisboa, Roma, Paris e África. Ou seja, um continente inteiro era reduzido a uma cidade. Essa homogeneização, para mim, cria, ela é uma homogeneização que repete aquela homogeneização desumanizadora do tráfico de escravos, que reduzia seres humanos, prens de cultura, de saber, de conhecimento, a peças, como se dizia durante o tráfico. Essa imagem da África e a própria imagem de África é uma imagem criada pelos europeus para a dominação. Obrigada.